Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai continuar fazendo esse projeto aqui das oliveiras, tá? Que é a continuação do projeto da Provence, que eu tô montando um curso, tá? Então, eu tô fazendo um pouco aqui no YouTube pra vocês, lógico que não é, né? O curso completo, no curso a gente vai abordar com mais detalhes, enfim, eu vou passar os traçados todos pra quem quiser pintar a partir do traçado, mas vou dando aqui umas pequenas amostras, né? Do que vai ser esse curso, tá bom? Então, eu tenho aqui como modelo do meu desenho, isso aqui que eu adaptei, tá? Não fiz exatamente igual, por questões de composição, né? Porque eu quero usar isso aqui pra colocar embarrado de convite, menu, enfim. É uma arte também destinada à aplicação. Então, eu fiz uma composição principalmente dos frutos, ó, tá? Que eu dei uma modificada aqui e são exatamente as azeitonas que eu quero mostrar pra vocês hoje, né? Como é que eu vou pintar. Tem um negócio aqui que eu acho super interessante, que não tem nada a ver com pintura, mas que tem a ver, né, com a azeitona. Vocês sabiam que a árvore da azeitona verde, da azeitona preta é a mesma? E, ó, aqui dá pra ver bem, porque aqui ela tá verde, né, do lado de uma azeitona preta. Então, eu não sei se vocês sabiam disso, mas eu achava que era uma espécies diferentes, né, de frutos. Mas não é, é uma coisa só, né? E a oliveira, ela é uma coisa mágica, né? Ela vem lá das imaginantes, né, até da época de Jesus. E ela é uma árvore que resiste bastante, é, tanto ao tempo, à questão de idade, enfim. E existe toda uma magia, né, em torno, um misticismo em torno da folha da oliveira. A folha da oliveira, ela é uma folha sagrada. Bom, vamos lá, então. Eu vou deixar o meu modelo, né, aqui. Pegar minha água limpinha. Pra isso, eu vou usar pincéis redondos e fininhos, tá? Quero trabalhar aqui com o Cotman número 2, principalmente. Depois tem o 0, 0, 2 0s, 1 0, tá? Que eu vou deixar aqui de lado, caso a gente precise. Esse pincel aqui da Cotman número 6, vou deixar aqui de lado também, caso a gente precise, tá? É, primeira coisa, as cores. Então, já, já vou precisar, ó. O que que eu quero aqui? Eu vou precisar de verde. Então, pessoal, ó, esse aqui tá muito forte, esse verde aqui que eu já tinha na minha paleta. Normalmente, eu não limpo, mas eu vou limpar só por uma questão de didática, né, pra vocês verem. Ó, vou limpar aqui também. Normalmente, eu aproveito, faço outros tons. Mas eu vou deixar branquinho pra vocês poderem ver as cores direitinho que eu vou pegar, né? Então, tá aqui, ó. Eu tenho aqui o Sap Green. Vou deixar um pouquinho de verde preparado. Eu vou misturar com um pouquinho de Yellow Ocre. Tá? Que aí eu tenho... Eu chego bem próximo aqui dos tons. Eu vou pegar agora, pras azeitonas, né? Ó, um violeta. E eu vou colocar, pessoal, um pouco do Burnt Siena. Por quê? Porque o Burnt Siena, ele vai neutralizar um pouco esse tom do violeta, vai deixar mais próximo, né, do tom, ó, do tom da azeitona. Que eu nem preciso olhar muito aqui. Uma coisa mais... Até de lembrança, né? De memória, de observação. Tá? Então, tá aqui. Ó, eu fiz... Aqui uma camadinha de Yellow Ocre. Isso aqui já tá feito. Por quê? Porque a gente vai fazer essas frutinhas em camadas, tá? Então, só aqui que não. Vamos colocar. Assumindo que a luz tá vindo daqui, né, ó. Daqui, né? Tá? Ó, bate aqui. Então, a gente tem uma fonte luminosa aqui. Provavelmente tem uma atrás também, pela foto dá pra ver, porque forma uma aura... É... Branquinha, né? De luz. E vamos lá. Agora eu vou trocar o pincel. Quero um pincel bem fininho. E a gente vai começar dando as camadas. Como aqui em cima, ó, eu posso até também ter um pouquinho de... Rosinha. Que em algum momento, neutralizado com o marrom. Mais um pouco. Isso aqui é o alisarinho. É. O alisarinho. Também vai ajudar a gente aqui a dar o formato do frutinho. Tá? O que que eu vou fazer, pessoal? Olha, eu vou dar uma leve umedecida aqui. Leve, leve mesmo. Pra eu poder ter uma liberdade maior. Eu vou pegar esse tom que eu misturei o rosado com o marrom. E vou colocar nessa parte aqui, onde eu enxergo mais luz. Tá? Aproveitar aqui. Ó, aqui já tá sequinho. Eu dissolvo tudo. Posso ou não cobrir toda essa área. Tá? Agora eu vou começar, então, a entrar com o tom violeta. Toda vez que eu tô fazendo formas esféricas, a gente pode lembrar que é o seguinte. Não precisa chegar bem aqui na ponta, né? Do desenho. Você pode chegar pelas bordas. Né? É porque eu tenho, na realidade, ali na foto, eu tenho uma bordinha aonde vem a luz. Então, vamos lá. A gente vai calmamente escurecendo isso. Acrescentando, né? As camadas. Posso até jogar um pouquinho de verde, porque, né, resta na frutinha ainda. Aqui embaixo é onde tem os tons mais escurinhos. Eu tô reservando aqui, ó, porque quanto mais a gente reservar e usar, né, o tom que já tá aí, melhor, mais luz. Esse verdinho ficou bem simpático aqui. Então, a gente mescla com o roxo. Tem que aqui, ela é bem... Tá bem na sombra. Nota que eu vou colocando camadas. Um pouquinho daquele outro tom mais rosadinho. Colocar um pouquinho de frente ultramar aqui, pra conseguir um tom um pouquinho mais escuro. E aqui eu tenho que subir com um tom médio. Olha, pessoal, tô tendo um problema aqui com o papel. Não sei se dá pra ver, mas ele tá bem chatinho de trabalhar. Não sei porquê. Talvez eu tenha, na hora do desenho, passado muito a borracha. Mas, mesmo assim, vai dar. Já não vou mais castigar muito mais, porque realmente o papel aqui tá difícil. Ó, tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar secar e vou tirar esses pelinhos que tão aí, que tão me incomodando. A gente espera secar também pra colocar a textura, né? As bolinhas, enfim. A gente vai aguardar um pouquinho secar. Enquanto isso, vou fazer essa daqui. Mesma coisa, né? É, vou experimentar sem molhar o papel. Vamos lá, vamos colocar um fundinho... Rosinha, né? Como no bairro de siena. Agora eu não vou molhar. Esses papéis de bloco, esse aqui, não façam isso. Ele não é 300 gramas. Desse bloco, ele é 250 gramas. Já dá pra sentir diferença. Aqui, ó, onde a folha encosta, é, obviamente, um lugar mais escuro e aqui também. Aqui tá na sombra, né? E agora aqui pra baixo. Tchau, tchau. Amém. 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 Bom pessoal. É isso. Eu queria mostrar para vocês hoje. Como pintar essas frutinhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram deixa seu like. Não deixa de curtir. Que para mim é muito, muito, muito importante. Tá bom. Se você quiser ser notificado dos próximos vídeos. Clica no sininho que a gente vai notificar. Tá bom. E muito obrigado por estar aqui comigo. Se você tiver alguma dúvida, sugestão. Qualquer coisa que você queira colocar. Deixa aqui na página que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá bom. Super obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.